O poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for. Se um dia, um amigo meu lá chegar, eu passo-me para a oposição, odeio-se de ser amigo dele. O poder é a pior coisa que há. Eu sou geneticamente contra o poder, seja ele de quem for.